Reneguei tuas promessas E jurais de amor ardente Até com certo rancor Diz-te assim Não sou dessas Que se envolam cegamente Em juramentos de amor Meu Deus Como amoucamente E se te amo com candente E digo, seja quem for Sou tua Como o ar é da lua Como as pedras são da rua E para ser tua nascida Sou tua Como o mar e a terra Ao céu Sou tua Que deixe aqui os olhos meus Só beijou para ver os teus Embora não sejas meu As vezes sinto o desejo De ofender Embora iluda Meu coração a sofrer Mas fico quando te vejo Tão pequena e tão muda Tão pequena e tão muda Com tanto para te dizer É então Então que a minha boca Porta-voz dessa alma louca Murmura Murmura quase sem querer Sou tua Como o ar é da lua Como as pedras são da rua E para ser tua E para ser tua E para ser tua nascida Sou tua Tão tua Que me convenço Que já nem a mim pertenço Que sou pouco de ti Sou tua Deixa-me gritar ao vento Para que o vento lamento Diga ao mar A terra ao céu Sou tua Que deixa que os olhos meus Só beijou Para ver os teus Embora Não sejas meu Não sejas meu Não sejas meu Não sejas meu